Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vem falar sobre meus piercings Eu postei uma foto lá no facebook, tá dando o que falar, um monte de comentário De você falando, mãe, doeu? Mãe, o que você colocou? Enfim, hoje eu resolvi gravar sobre isso aqui Antes que você subiu e deixe seu like, é muito importante Escreve no canal se você não for inscrito ainda E me segue no instagram que eu tô em tempo real Fazendo várias essas histórias, eu falo, quer saber minha vida? Vai no meu instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo Mas antes de começar esse vídeo, meninas, eu queria dar uma super dica pra vocês Eu tô recebendo muitos comentários maravilhosos falando sobre as minhas makes Que estão cada dia melhor E eu vou contar esse segredo pra vocês Eu estou fazendo um curso online que tá, olha, me ajudando muito, muito, muito E eu vim indicar pra vocês, gente, porque ele tá numa super promoção agora De R$39,90 Tá muito barato E você ganha 35 vídeo-aulas, tá bom? Você ganha certificado Então tá super top, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Corre lá, já garante seu curso e venha ficar, ó Então, bora lá começar esse vídeo, né? Mesmo que eu sei que vocês estão muito curiosas Pra saber sobre meus piscis, se doer, se não doer Onde eu coloquei Enfim, gente Se eu não me engano, ao todo eu tive seis piscis Não, o primeiro eu nem conto muito, mas eu conto a experiência pra vocês Porque pra vocês não repetirem em casa, tá bom? Eu com 14 anos quis colocar piscis no umbigo Lógico que minha mãe não deixou Mesmo a evangélica falava que isso não era coisa de Deus Blá, 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 blá Mas eu com um homem não muito rebelde Meu irmão muito porrinha doida A irmã da minha irmã já tinha colocado piscis nela Falou que não doeu Eu falei, ah, então vambora Vou colocar Se você aguentou, também aguento Esperamos, minha mãe saiu um dia Comprei o piscis correndo Ela botou o álcool lá Falei, vai na fé Agora vamos na fé Gente, a primeira vez que ela encaixou Eu já comecei a gritar Socorro, disse de mim Comecei a ficar doida E aquela dor, aquela dor Falei, não quero mais Não quero mais Tirei de pegar de mim Ela falou, mas só faltou do lado Falei, não quero Eu não quero Te estreco de mim Agora Aí ela começou a rir Tirou o piscis E eu nunca mais, gente Juro, peguei um trauma Mas um trauma tão grande É isso que eu falo, gente Procura um profissional, tá? Não faça as coisas doidas Em casa, meu amor Que você não consegue arrepender O meu segundo piscis Se eu não me engano Eu fiz com 20 anos já Eu já tava uma caca velha, tá? E foi no mesmo dia Que eu fiz minha tatuagem Minha primeira tatuagem Eu quis colocar um piscis aqui No nariz Tava febre no momento Tava moda Eu coloquei um piscis rosinho Eu era loira Tava tipo Super combinável Eu amei Não doeu nada Tipo Só deu aquela ardência Parecia que eu tava furando a orelha Sabe? Pá, pum E caiu uma lagriminha assim Do meu olho Mas de doer, doer, doer Nada, meu povo Agora o meu terceiro piscis Foi o da Pepeca Foi assim, gente Eu tinha uma coleguinha Do trabalho Que ela tinha um piscis da Pepeca E eu gostava muito Ela fazia stripping Eu achava uma coisa diferenciada Tipo Era uma coisa diferenciada Tava brilhava, esposa E eu falei Ai, coleguinha Eu vou te imitar, não é mesmo? E eu fui na cara encorazes Fui lá onde eu não tinha furado Né, meu nariz Que eu já tinha mais confiança nele E resolvi colocar Gente, se doeu Doeu sim Se eu não falar que doeu Eu vou estar mentindo pra vocês Porque eu achei Ó, eu acho que de todos os piscis Lá embaixo foi o que mais doeu Eu não sei se lá é um lugar assim Bem sensível Né, então eu achei que doeu pra caramba Mas como eu disse É uma dor passageira Assim Pá E pum Entendeu? Colocou Já era Tá tudo tranquilinho Legal Sendo o que? Gente Ele me avisou Que eu tinha que ficar Uma semana Sem fazer nenhum lado sexual Pra não poder inflamar E etc O que que a pessoa fez? Não fez A ordem dele Porque, gente Pra quem trabalha nessa vida Digamos assim Né Pô, tu ficava uma semana Sem ficar pobre Gente Você não come Você não paga aluguel E enfim E eu tinha que trabalhar Eu era obrigada a trabalhar Nesse, gente Meu cuirinho da Pepeca Inflamou Inflamou Mas inflamou muito Minha Pepeca ficou Desde esse tamanho aqui Eu mal conseguia trabalhar Eu trabalhava forçada mesmo Mas eu morria de dor Se alguém queria Chegar lá próximo de baixo Eu tava Não Não chegue Queria matar a pessoa Quanto mais que desbarrava Queria Nossa, fuzilar Então Quando você for colocar Gente Fica só uma semana Sem fazer nada Juro, gente Porque dói pra caramba Quando o negócio tá inflamado Mas eu tirei Não Porque eu fico pensando assim Gente Doeu pra caramba Pra colocar Eu vou tirar Minha Pepeca vai cair Mas eu não vou tirar esse negócio Ah, não tiro mesmo Então esse foi o meu terceiro piercing Na minha Pepeca O quarto piercing Foi do nariz Né É Do nariz Esse do séptomo Não doeu Não doeu Não achei que doeu No mesmo dia que eu furei o séptomo O Pepeca furou Um amigo dele Só um Gente O Pepeca fez um drama Gente Chorava Que nem criança E fica E fica Ai, tá doendo Tá doendo Tá doendo Aqui Meu Deus O que que está acontecendo? Não sei se é o que Eu sou mais Sei lá Vai ser mais joão Vou colocar piercing Já vindo logo E eu sou muito mais assim Mais Ogra Então Foi de boa Coloquei tranquilo Doeu essa aquela dorzinha na hora também Foi suavinho na nave E até hoje eu tenho E eu gostei desse aqui Que é grande, gente Porque se eu enjoar do piercing Eu simplesmente Coloco pra trás E tá tudo certo Se eu enjoei Tá pronto Coloquei pra trás Agora O problema desse piercing maiorzinho Essa é a vantagem De botar pra dentro Agora O problema dele É que Ele fica zampando Às vezes Nada Eu tô com o piercing assim Eu recebo muitas mensagens De vocês aí nos comentários Mais Endirei esse piercing Mas gente Às vezes não dá pra perceber Que o piercing está torto Real Não sim O negócio tá zumbando sozinho Eu até troquei uma vez Botei aquele Tipo Parecia uma coroazinha Só que começou a doer Não sei se a mina botou errado Não sei o que é que ela fez Sei que inflamou Imagina Depois de ter furado anos O negócio Inflamar Porque eu troquei o piercing Sinal que alguma coisa Não tava certo, né Aí eu fui Tirei e voltei nesse piercing de novo Mas eu pretendo mudar Meu quinto E o meu sexto piercing Gente É o dos vanilos É um dos que eu mais gosto Né De real Eu gosto da pepeca E dos vanilos Porque é um pouco Diferenciada Digamos assim Se doeu Eu não achei que doeu Assim Ó Doeu É a mesma coisa Dos piercings É Dá aquela Aquela Coisinha assim Rápida Porque A mão da Tainá Eu super indico vocês Ir lá Gente Porque lá É um estúdio Bem bacana O tatuador É top É o marido dela Ele tatua super bem Se vocês não viram Minha tatuagem Do braço Da bunda Tem lá no meu Instagram Vou estar me deixando O endereço deles aqui O whatsapp deles aqui Corre lá pra marcar Sua tatuagem Que se você for por mim Hashtag Mai Você ganha 40% De desconto E seu piercing Sai apenas por 25 reais Gente Ai gente Eu amo meus piercing Meu Tchutchu Que horas Tem muitos homens aí Comentando Mai Por que que você Não me postou fotinha Por que que Não é câmera privada Que não é Que esse vídeo Tava mostrando O respeito Meu pepeca Sinto muito Gente Eu nem percebi Que a câmera Tinha descarregada E eu estava falando Sozinha Que nem uma surtada Mas voltei aqui Rapidinho Pra dar um Grande beijo Pra vocês Tá bom Obrigada por assistir Até o final E até o próximo vídeo Tchau